E aí galera, Anderson na área, tudo bem com vocês? Canal 1806, estamos aqui com a nova série do canal, visitas em cemitérios. E hoje estamos aqui no cemitério municipal da cidade de Araras. Aqui é um calçadão que dá entrada ao cemitério, a entrada é logo lá em cima, onde tem aquele portal azul, vamos chamar de portal azul. Acompanhe aí, vamos visitar o cemitério, visitar os túmulos com arquitetura do século XVII, XVIII, XIX, XX. Os túmulos estranhos, túmulos misteriosos. Vamos lá, vamos lá comigo. Espero que não seja barrado aqui. Não sei se é proibido filmar ou não, mas vamos lá. Vamos lá, vamos filmar. Se alguém barrar, aí eu vou ter que ir embora. E desde já eu convido você a se inscrever no canal, o canal do área 1806. Se inscreva, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Compartilhe, dê aquele like e convide o máximo de pessoas possíveis para se inscrever no canal. Acompanhe aí. Olha que entrada louca aqui. Entrada do cemitério municipal de Araras. Acompanhe aí. Vamos lá. Tem uns funcionários ali, ó. Eu vou desligar. Eu vou desligar agora. E quando entrar lá dentro eu vou ligar novamente. Para eles não falarem merda aqui. E aí pessoal, eu entrei aqui, ó. Olha. Olha isso. Olha lá. Macabra, hein. Aqui é de bebê. Tômos pequenos. E crianças. Olha isso, pessoal. Que doideira. Olha isso daqui. Macabra, hein. Vamos lá. Ali na frente tem aquele arco. Olha aqui, ó. Um túmulo abandonado aqui. Bem lá. Bem no caminho. Olha isso. Nossa. Quanto túmulo. Você vê que é uma arquitetura antiga, né. Olha, tem um gato ali, ó. Esse gato mora aqui no cemitério, velho. Olha isso, pessoal. Olha isso. Que louco, hein. Que macabra. Caramba, velho. Aqui, ó. Olha ali. Acho que ali é de criança também, ó. O formato de um berço. Olha que doideira. Vamos aí. Olha aqui. A grama tá bem alta ali. Acho que eu vou ficar só aqui, só mesmo, meu. Na avenida central do cemitério. Olha que loucura isso aqui. Olha ali. Olha ali. Que doideira, velho. Olha isso aqui. Aqui é o arco. Aqui é o arco. Aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Vamos entrar aqui. Eu vi uma... Olha isso, gente. Aqui, não. Olha aqui, ó. Essa arquitetura é... É muito antiga, hein. Olha aí, pessoal. Olha isso. Família Francisco Leite, cara. Muito louco isso, hein. Olha o outro grandão ali, ó. Enorme. Confesso pra vocês que é macabro, hein. Fazer vídeo assim em cemitério, né. É macabro. Olha isso, pessoal. Olha. Que doideira, hein. Olha. Família Maria das Dores Alves Lima. Olha a arquitetura disso. Os detalhes. Muito doido isso, hein. Olha isso, pessoal. Acompanhe aí, pessoal. Acompanhe. Dê o like. Se inscreva. E compartilhe. Convido o máximo de pessoas possíveis pra se inscrever no canal, hein. Olha o gato ali, velho. Olha o gato ali, velho. Uau. E aí, gatinho. Você é doido, velho. Nossa, esse mato tá muito alto. É, pessoal. Muito louco aqui, hein. Cemitério Municipal de Araras. Olha aqui, ó. Acho que aqui é um bebezinho também. Formato de um berço. Aqui também é um bebezinho, ó. Olha isso. Vamos lá. Vamos voltar pra avenida central aqui do cemitério. Opa, quase escorreguei aqui. Só que não faltava, né. Só escorregar, cair no cemitério, hein. Você é louco, cachoeira. Olha isso. Olha aqui. Acho que é um bebezinho também, ó. É. Muito antigo, muito antigo. Olha isso aqui também. Diferente. Olha aqui um bebezinho, gente, ó. Ó. É. Uma cabra, hein. Aqui é coisa de louco, hein. Olha lá. Você é louco, cachoeira. Vamos ali, ó. Acompanha aí, pessoal. Segrando, hein. Aqui é tudo bebezinho, aqui, ó. É tudo túmulo antigo de bebezinho, ó. Há mais de 30 anos. Olha isso aqui. É antiga? Muito antiga. Aqui, ó, pessoal. Que interessante, hein. Aqui é o túmulo do famoso doutor Narciso Gomes. Aqui o pessoal vem acender vela aqui. Acredita que ele é um santo. É, cada um tem a sua crença. Cada um acredita naquilo que quer. Ó. A prefeitura construiu isso daqui. O pessoal acende vela pro doutor Narciso Gomes. Ele nasceu dia 9 de fevereiro de 1857 e morreu no dia 24 de agosto de 1923. Pelo doutor Narciso Gomes. Foi muito famoso aqui na cidade de Araras, hein. Olha isso. Muito doido. É isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Dê aquele like. Convide o máximo de pessoas possíveis pra se inscrever no canal. E se tiver 50 mil likes, eu venho gravar à noite aqui, hein. Um desafio, hein. 50 mil likes eu venho à noite gravar aqui. E essa é uma nova série do canal Área 1806. Onde estarei visitando cemitérios das cidades circo-vizinhas aqui de Araras. As cidades da região aqui. Acompanhe aí. Vamos subir mais lá pra cima. Aqui é o... Aqui está enterrado o Lourenço Dias. Também foi famoso, hein. Aqui em Araras, aqui, ó. Lourenço Dias, cara. Olha que louco, hein. Aqui é outro túmulo de bebezinho. Vamos lá, vamos lá. Tomara que o Sonsidário não venha encher o saco aqui. Vamos lá. Vamos lá. Mas o túmulo de bebezinho tem um monte aqui. Na Avenida Central. Vamos lá. Olha isso, pessoal. Olha outra casinha ali, ó. Tá no fundo, ó. Tem uma casinha também. Olha lá. Aquela casinha lá pra essa casa branca. Vamos lá, vamos ver aqui lá. Muito legal, interessante, hein. Essas arquiteturas são muito loucas. O interessante aqui, ó. Que o estúmulo fica bem no caminho, ó. Aqui, ó. Tem dois túmulos de criança bem no caminho aqui, ó. Até medo passar aqui o fundo, lá tudo isso, hein. Vamos lá. É muita emoção, adrenalina. Suspense pra você. Inscrito do canal. Área 1806. Olha isso, pessoal. Olha isso. Lembra muito a casa branca, né? Lembra muito também as igrejas que você vê por aí. Olha isso. Jazigo da família João Curto. Olha que loucura, pessoal. Você é louco, cachoeira? Um santo lá, sei lá o que que é aquilo. Olha aí. Muito louco, pessoal. Olha o outro aqui, ó. Antigo. Esse é antigo, hein. Loucura total. Olha lá, pessoal. Tem bastante. O cemitério é grande. Muitos túmulos. Ali é um túmulo novo. Isso aí. Vamos voltar ali pra área central ali. Filmar mais alguma coisa pra finalizar esse vídeo aqui. E não esqueça de deixar o like, compartilha, ative o sininho. E convide o máximo de pessoas possível pra se inscrever no canal. Área 1806. Em breve estarei fazendo mais visitas em cemitérios de outras cidades. Postando aqui pra você. Macabro, misterioso, suspense, adrenalina, aventura. Esse é o canal Área 1806. Vídeos aleatórios pra você. Vídeos pra todas as idades. E o bom que é de graça. Acompanhe aí. Opa, escutei um barulho estranho aqui, hein. Ó, louco. Barulho de passo. Não tô vendo ninguém perto de mim. Estou escutando barulho de passo aqui. Você é louco. Olha ali, ó. Mais de criança ali, ó. Antigo, ó. Formato de um berço, gente. Olha o pequenininho ali, ó. Caramba, véi. Tem um aqui, ó. Esse aqui. Tem aquele ali. Olha aquele pretão ali, ó. Opa, que susto, ó, véi. É uma moto que passou na rua de cima. Pensei que era uma assombração. Olha ali, pessoal. Olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso. Outro bebezinho ali. Caramba. E lá em cima é uma igreja. Igreja católica. Olha isso. Vamos até lá na igreja. Para finalizar esse vídeo aqui. Espero que você tenha gostado. Vamos lá. O que é isso, rapaz? Olha isso. Caramba, isso é gigante, cara. Olha aí, cara. Vamos afastar aqui, ó. Que coisa louca. José Estevão Zurita. Esse cara aqui foi famoso em araras também. Se não me engano, acho que ele foi até prefeito já de araras. Acompanhe aí. Alegria católica. Eu sou fazendo oração ali. Chega até o final ali para a gente finalizar o vídeo. É isso aí, pessoal. Olha o outro barro, tá tudo bem? Vou finalizar esse vídeo. E não se esqueça. Se inscreva no canal, ative o sininho. Convide o máximo de pessoas possíveis para se inscrever aqui no canal. Compartilhe. Dê o like, ajuda o canal a crescer. Falou, pessoal. Até o próximo vídeo da série visitas de cemitérios. E muitos outros vídeos aleatórios que estarei trazendo para vocês aqui. Vídeos aleatórios. Esse é o canal Área 1806. Vamos ali no... Tem um lugar lindo que a pessoa vem trazer vela. A moça estava orando ali. Rezando, sei lá. Fazendo aqui ali. Estava ajoelhada ali. Vamos lá. Para fechar o vídeo ali. Olha lá, pessoal. Que lugar macabro, hein? Vamos lá. Ali atrás, ali, ó. O pessoal vem acender vela e vem... E tem pessoas que vêm fazer oração ali. Rezar, né? Olha isso. Ali, ó. Aí, ó. O pessoal vem aqui, ó. Acende vela aqui. Faz suas orações aqui. Reza. Falou, pessoal. Obrigado por assistir. Um abraço do Anderson e fui! E oi. O que é isso? É um abraço do Anderson e fui! Obrigado.